E aí Tive uma ideia Vamos abandonar o ele Daqui na lenda Vamos Tiago, será? Cadê ele? Ele tá ali, ó Ele tá mijando Vamos Você que sabe, bora Falar pra ele entrar dentro da casa Aí a gente pega e abandona Ele sobe lá no carreador Lá em cima, lá Ele vai ficar bravo, velho A culpa foi sua? Não, eu não Nossa Vou falar pra ele gravar um tiktok da casa Ô, Elton Grava um tiktok da casa aí Tá gravando aqui Tô gravando um take aqui Entra lá dentro, tô gravando Faz bem legal Pega bastante os detalhes da casa e tal Grava tudo aí, tá? Pra depois poder fazer umas montagens no tiktok Só vou fechar essa porta aqui Que eu vou gravar uns takes, tá? Bora, bora Vai, vai Vai, vai Vai Tiago, você vai ficar bravo, hein? Cadê ele? Tem que ter gelado pra caramba Tirar outro quartinho Que que falta, ó Deixa eu vou Bebando a casinha aqui Rapidinho de trás ali Rapidinho de trás, deixa eu ver Ô, já tão indo? Fica aí, seu trouxa Tiago Ai, que lazarito Espera Tiago Ele já vai subindo Ele tá correndo atrás Ele tá correndo atrás Tiago Coitado, mano Você judiu Ele parou, né? Achei que ele ia voltar Nossa, Tiago Meu Deus do céu Ele tá parado lá Ele tá parado? Tá Voltou lá Tiago do céu, mano Não vamos dar um tempo aqui Não vamos esperar Vamos demorar E lá embaixo Não pega o celular, tá? Não pega, filho Ele vai ficar tentando ligar pra nós Filho da mãe Acho que ele mandou gravar isso aqui de propósito Filho da mãe Deixa aí Ele vai pagar Vai pagar Vai pagar Foi desconto Mano, olha isso Nós estamos no fim do mundo, cara Galera, abandonamos o Elton Numa lenda, filho Essa lenda é sinistra, tio Tenso, hein? Mas ele não fica lá dentro Sozinho de nenhum Ele vai ficar lá fora E olha o tanto que a gente tem que andar pra chegar Ah, no carreador Mas esse outro carreador também não passa ninguém aqui, velho Vamos esperar ele por aqui Eu tenho tempo aqui Galera, a gente vai ficar aqui uma meia hora, filho Uma meia hora Não quero nem saber Tiago do céu Você acha que ele vai vir a pé? Cadê, tio? Eu acho que ele vai pedir demissão Demissão? Ele vai falando que é mais Vamos parar aqui Mano do céu Tiago do céu, velho Ele vai ficar louco, tá? Ele vai ficar brabão? Galera, é muito longe, velho Tiago, aqui não passa ninguém, cara Não passa E não pega a torre Ele deve estar louco tentando ligar pra nós Aí ele vai ficar desesperado Cadê? Ele não apontou, não Parece que ele estava voltando pra trás Então, acho que ele pensou que nós ia voltar Ainda vai ficar uma meia hora aqui, galera Pessoal E eu estou com medo dele não voltar mesmo Ó Ele me trollou Mas agora eu estou com medo dele não voltar me buscar E eu nem sei como que vai embora daqui Olha isso aqui Não tem nada em volta, ó Nada, 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 nada Espero que a trollagem dele não seja Fiz o Wellington andar da lenda até Londrina, né? Não deixou nem uma garrafinha de água pra mim Estou morrendo de sede Não sei nem quanto que eu tenho que andar pra poder chegar lá Você me paga, Tiago Você ia estar aí Vocês me pagam Vocês me pagam Quando um precisa, um trollar o outro Aí vem me chamando Agora vocês vão se contrair Não, tá bom Tá certo Vai ter troco Vai ter troco Fica sossegadinho Vou andar aqui, ó Não sei nem quanto tempo Quantos quilômetros Quantos metros Quantos de onde eu estou Vou andar Vou deixar Estou com sede Vou ficar com sede Vou Calma que vai ter troco, tá? Vai ter troco Vou filmar aqui Não sei nem quanto tempo eu demoro pra chegar Sei lá, Deus, onde Cara, já tem 40 minutos que eu não ia estar aqui E nada desse menino Então Ele não apareceu, cara Ele deve estar pistola demais comigo, hein Eu vou ter que voltar lá pegar ele, Tiago Será? Será que vai ficar tarde, né? Ele vai conseguir ir na outra lenda que nós quer ir E se não ele fica mais uma meia hora aqui? Ah, coitado, velho Você acha que vamos ir lá? Chega lá, ele vai estar chorando Você vai ver Vamos lá Vai que ele fica desesperado, mano Tá louco Galera, vamos lá buscar o Ed Senão ele vai ficar desesperado Ó, é pra ele ter subido Ele não apontou aqui, velho Galera, já faz uma Mais de meia hora que nós estamos aqui Ah, faz uns 40 minutos já, velho Ele nem apontou ali, cara Ele tá Ele tá Certeza que eu tô esperando ele voltar Você acha? Coitado, velho Coitado? Tô tentando do nó dele Nós tentamos até ligar no celular, né? Mas lá não pega a torre Ele deve estar louco lá com o meu amigo Tá A culpa foi sua, sei o que que é isso Menino, fala com o seu Ah, eu nada, filho Olha lá o juro aqui É pra chegar lá da casa E ele não subiu, velho Cadê eles? Olha lá, Thaís Ai, ele tá subindo agora Ele cansou Ele tá vindo Ele cansou, Thiago Ele cansou de esperar lá embaixo Vai ter a hora da gente Ele vai ficar louco, tá? Vai xingar o Cê? Ô, trouxa Coitado, velho Eu tô morrendo de dó de você Eu andei quase um quilômetro já, tá? Eu tô com dó de você Deixou uma gafinha de água pra mim Eu tô com dó de você Ah, tudo bem Entra aqui Entra aqui, né? Você sabe que eu te amo, né? Ó, a sua irmã que teve essa ideia Eu não Eu não quero papo Ó, eu vou te levar num local Tem água, eu tô morrendo de sede Peraí, lá dentro da casa Eu esqueci minha lanterna Ah, eu vou pegar pra você, tá? Não, é sério Não, pode ser Eu pego pra você A lanterna ficou lá dentro Ô, Elito Eu não queria fazer isso, Elito Não? Não A ideia foi dela Ela queria Eu fiquei morrendo Eu queria gravar tiki-tac Mas eu falei pra você gravar Mas a ideia foi dele, Elito Eu não fiz nada Eu tô Ou não vai trolar o outro Ou vai lá e me chama, né? Eu ajudo Agora vocês, eu encontro Tá bom Eu tô uns 40 minutos lá em cima Falando assim Vamos lá buscar o Elito Coitado Vamos lá buscar Gente, olha aqui o lugar Que ela abandonou ele Vou pegar a lanterna Pra mim, Elito Tô lá dentro Lá do último quarto Pega lá, zero Eu morri, mas não vai ver essa lanterna Vamos embora, cansou? Nossa senhora, eu dei o que? Eu dei quase um quilômetro aqui, ó Correndo de sede Mas você não subia, Elito Lá em cima, 40 minutos Esperando isso aí E nada de sede Caraca, vamos embora, então? Vamos lá, tô vendo você Por que você não deixa Vou dar uma garfinha de água Isso aí é pra você aprender A não trolar eu, filho É, mas por que eu trolo você? Cada dona tá aí Eu não Gente, vocês estão colocando Copa toda em mim Eu sou a maior santa, filho Eu sou a copa da minha ainda Não sei o que você ama Não, eu sou santa, filho Galera, se vocês gostou Deixa muito like Se inscreva no canal Pra quem não for inscrito E é nóis E deixa mais ideia Pra nós trovar o Elito Não, é E lembra que vai ter troco Isso aí dá Tá, hein Troco Pode ser E aí E aí E aí